Ainda no cenário internacional, a Ucrânia sofreu hoje a maior ofensiva aérea desde o começo da guerra contra a Rússia. O bombardeio destruiu construções residenciais em diversas regiões do país e deixou dezenas de mortos. Vamos acionar o nosso correspondente, Luca Bassani. Luca, boa noite pra você aí. Qual o balanço desses ataques até agora e como eles têm repercutido? Boa tarde a você, Kobayashi, a todos que nos acompanham aqui no Linha de Frente. Realmente, desde o início da invasão russa à Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, portanto há quase dois anos, nunca se tinha visto um ataque aéreo tão forte em um único dia. Foram mais de 150 drones utilizados pelos russos, além, é claro, de mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, entre outros armamentos muito potentes do exército russo. Até agora, são 28 pessoas mortas e outras cerca de 120 pessoas feridas, muitas em estado grave, como você bem colocou. Esses ataques foram em áreas majoritariamente residenciais, seja perto de escolas, perto de comércios, perto mesmo de zonas onde vivem cidadãos civis e, portanto, muitos têm chamado atenção por esse terror causado pelos russos. Essas falas, principalmente ditas pelo presidente Zelensky, que faz um contínuo apelo para que a ajuda militar e financeira à Ucrânia não se cesse para que essas cenas de hoje não se repitam. Inclusive, o presidente americano Joe Biden, que estava tendo dificuldades para aprovar novos orçamentos emergenciais para a Ucrânia, utilizou esse ataque de hoje para pedir mais uma vez que os congressistas repensem essa política orçamentária e votem o mais rápido possível essa ajuda, que seria na faixa dos 50 bilhões de dólares para o ano de 2024. Ontem nós trouxemos aqui que o último pacote de ajuda votado e que foi, enfim, liberado era de 250 milhões de dólares. Apesar de ser um valor expressivo, ainda é muito abaixo daquilo que os ucranianos necessitam para ter qualquer chance de vencer essa guerra ou recuperar os seus territórios. Vale mencionar que grande parte dos ataques desta última madrugada e hoje pela manhã aconteceram na região de Zaporizhia, uma região ao sul da Ucrânia e que os russos consideram como seu, pelo menos de júri, se assim podemos dizer, já que desde setembro de 2022 eles anexaram através daqueles referendos muito contraditórios quatro regiões da Ucrânia, que incluem Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia. Ainda estão contabilizando os mortos, falando exatamente de qual região eles vêm, se são mulheres, se são crianças, se são idosos. A gente sabe que essa guerra tem sido também muito violenta há muito tempo e, ao mesmo tempo, do aspecto territorial não há nenhuma mudança. Inclusive, hoje foram divulgados mapas que mostram a diferença daqueles territórios ocupados pelos russos no começo de 2023 e agora em dezembro e a diferença é mínima, apenas alguns vilarejos na região do Dombás, Donetsk e Lugansk. Portanto, a gente vê que um impasse foi estabelecido e, provavelmente, no ano que vem, com essas mudanças eleitorais que falaram há pouco, inclusive com a possível volta de Donald Trump, essa guerra possa ser decidida em acordos diplomáticos em detrimento de ser resolvida pelas vias militares, como temos observado. O Luca, e enquanto essa guerra segue sem fim, sem previsão do seu final, tem outro país se preparando para um conflito? Conta pra gente. Isso mesmo. Em uma região muito mais longe da Ucrânia, estamos falando aí da região da Ásia, do extremo oriente, já que Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, mandou acelerar os preparativos para uma possível guerra atômica. Ele faz essa declaração em meio a uma intensificação dos exercícios militares por parte dos Estados Unidos, em conjunto com o Japão e a Coreia do Sul, após o lançamento de um satélite espião por parte da Coreia do Norte. Então, a gente vê que nessa região do mundo, que passa por grandes instabilidades, ou sempre momentos de tensão, desde 1953, quando aquele armistício, uma espécie de armistício, foi assinada entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E, nesse momento, a gente vê que, além disso, nós temos a presença da China, dos bastidores da Rússia, sempre próximas do governo de Kim Jong-un e Kim Jong-un, fazendo essas ameaças a nível atômico. Ele, inclusive, ano passado, disse que a Coreia do Norte, como uma potência atômica, é algo irreversível e que a posse dessas armas, que garante a existência do país. Isso viola grande parte dos acordos internacionais, de resoluções das Nações Unidas, mas a dinastia Kim, inclusive a irmã dele, que tem crescido muito dentro do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, acaba falando que não vão voltar atrás com essa política e aumenta este momento de tensão, lembrando, claro, que também há as pretensões da China numa possível anexação de Taiwan, sempre no aspecto da especulação, mas é fato que essa região passou por vários testes, seja com mísseis balísticos intercontinentais por parte da Coreia do Norte, seja por exercícios militares em conjunto do Japão com os Estados Unidos, com a Coreia do Sul, seja a China também ao entorno de Taiwan, então uma situação extremamente delicada e que eleva toda a atenção do mundo e eleva os alertas para a possibilidade de uma outra guerra acontecendo simultaneamente aquelas duas principais que temos e notificamos aqui diariamente para a guerra da Ucrânia e também a guerra entre Israel e Hamas desde outubro deste ano de 2023. Luca Bassani, nosso microfone Jovem Pan na Europa, muito obrigado, meu amigo, seja sempre muito bem-vindo. Meus amigos, a gente vai debater agora esse primeiro assunto, que é exatamente a ofensiva russa sobre a Ucrânia. Nós estamos perto da virada do ano, os Estados Unidos, que eram um dos protetores da Ucrânia, estão envolvidos em muitos outros assuntos, a guerra de Israel agora já mandou seu exército aqui para a Guiana, tem todas as questões internas lá envolvendo o Donald Trump, enfim. É um momento que o Putin achou adequado, oportuno para fazer a maior ofensiva. Certamente, se a gente não estivesse nesse período, se a gente não tivesse outras guerras tantas, dividindo a atenção da população mundial, esse ataque estaria hoje sendo notícia, sendo comentado no mundo todo com muito mais ênfase. Foi uma oportunidade que o Putin enxergou para massacrar ainda mais o território da Ucrânia? Cristiano Vilela. Olha, Koba, eu vejo que sim, e eu vejo que essa guerra, ela está caminhando para o seu final. Você vê que Zelensky andou rodando o mundo de pires na mão, tentando obter alguns recursos para tentar ali o último suspiro diante desse quadro de guerra. conseguiu muito pouco, você vê que os Estados Unidos deram ou liberaram, ou se colocaram no sentido de liberar uma quantia muito pequena em relação ao que era pedido e ao que era necessário. E a leitura que eu faço é que justamente essa sinalização americana, ela é mais no sentido de reorganizar, de auxiliar a reorganização da Ucrânia no pós-guerra, já com a derrota, do que eventualmente em ter uma resposta armamentícia mais significativa. O exército da Ucrânia, ele já está totalmente dilacerado, o país está dilacerado, e o mundo não tem também mais tanto interesse em ficar aportando tantos milhões numa guerra que já está marcada pela vitória da Rússia. Nós teremos ainda, após esse episódio, esse bombardeio de hoje, nós teremos outros que, ao meu ver, vão ser realmente as cartadas finais de Putin para vencer efetivamente essa guerra com a Ucrânia. Olha, Sandro Azzone, diante dos outros conflitos que se instalaram, a gente poderia dizer que o Zelensky foi um dos que mais perdeu com isso. em relação à guerra de Israel com o Hamas, que tomou o noticiário, ocupou o lugar exatamente do conflito da Rússia com a Ucrânia. O Zelensky, que era uma pessoa não tão acessível durante o auge da guerra ali, não o auge, porque o auge é hoje, mas durante o início da guerra, recentemente participou da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, nos Estados Unidos, veio inclusive para a posse do Milley, sem avisar todo mundo, veio de surpresa, como ele faz, porque questões de segurança. Então ele está tentando, de alguma forma, falar, lembrem de mim, a gente ainda tem aqui uma guerra que está massacrando o povo ucraniano. A Rússia não esqueceu da Ucrânia, eles continuam invadindo, continuam matando civis, prédios residenciais. A gente pode dizer que ele é um dos maiores perdedores de todos os outros conflitos que se instalaram. Sim, lógico que é o maior perdedor. Mas eu até fazendo uma... a questão da pergunta que você falou, questão de oportunidade da Rússia, eu não acredito. Foi planejada. O Putin fez essa estrutura totalmente planejada. Ele começa, primeiro, ele começa, preciso enfraquecer o meu maior opositor. Quem é? Estados Unidos. Como que eu vou enfraquecer? Vou causar guerras contra ele. Primeiro, ele tem o Irã, que é o seu principal aliado, que faz ações com o Hamas, que ele sabe automaticamente que o Israel atacaria a faixa de Gaza e causaria uma estabilidade dentro do Oriente Médio. Os Estados Unidos teriam que ser obrigados a intervir com força militar. A guerra começa a ficar fraca. Assim, os Estados Unidos começam a sair do apoio financeiro do Israel, em questão de... Aí o Hezbollah começa a atacar do outro front, forçando uma inserção maior dos Estados Unidos na questão... na guerra do... de Israel. Então, agora, os Estados Unidos é obrigados a fortalecer suas posições em Israel, gastando mais dinheiro. Maduro, aliado de Putin, também começa a fazer um movimento interno daqui na América Latina. Por sua vez, agora, a China começa a fazer voos, praticamente, sobrevoos de reconhecimento sobre Taiwan. Estados Unidos também vai ser obrigado a fazer. Então, ele começa enfraquecendo o poderio econômico americano, sabendo que ele não vai ter... os eleitos que não vão ter apoio. Então, agora, ele começa a revidar as ações em cima de Zelensky. Zelensky sofre, não só pelos Estados Unidos, mas, sobretudo, a crise causada pela própria guerra da Ucrânia. A Europa, que são praticamente os grandes aliados da OTAN, que forneceram e financiaram a questão da guerra da Ucrânia, sofreram com a questão do desenvolvimento, praticamente. Então, eles estão numa situação de declínio, de desaceleração. Então, ano eleitoral, o foco é interno, não posso destinar mais recursos. Então, Zelensky perdeu, mas perdeu muito e vai perder a guerra por causa de falta de dinheiro.